Bom dia pessoal, mais um dia aqui na roça, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou tratar das galinhas, aguar ali primeiro antes de ir lá lidar com a batata e aí vocês acompanham o vídeo. Se você está chegando aqui no canal fazendo a cismaria agora, abaixa um pouco a tela, vê se tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para ajudar o nosso conteúdo, certo meus amigos? E vamos lá, vamos embora para o vídeo! E aí os índios gigantes pessoal, essas duas aqui são índios gigantes, está tudo lá com a galinha Zé. O Reginaldo é meio nervoso, não deixa eu... Não deixa... Ninguém comer pessoal, está louco! Aí o Toninho... A Regina também... Vamos tratar das galinha Zézinha com os pintinhos, vou pegar a ração e já estou voltando! Aí pessoal, esses foram os últimos que nasceram, vou jogar um pouco de ração para eles aí, e eles comem. Bom pessoal, agora a gente tratou, vamos colocar a água para eles, para as galinha Zézinha, para os pintinhos mais novos, e enquanto eu coloco a água, a gente vai voltar aguando todas aquelas verduras e legumes que a gente plantou ali em cima. Pessoal, nesse momento, nós estamos aguando as nossas hortaliças, nossos legumes, não choveu ontem pessoal, o tempo estava feio, mas o vento levou. Mas está bom, vamos aguardando, eu vou arrumar aqui, trazer água aqui, para mim não precisar ficar carregando tanta água. Mas é isso, eu vou me adiantando aqui no serviço, e logo mais estou voltando para vocês, para mostrar essa terra toda molhada. Bom pessoal, aparentemente, o que mais sentiu foi o quiabo. O pimentão, o tomate e a berinjela, eles estão bonitos. Depois eu mostro para vocês com detalhes, mas nesse momento estou aguando já a última fileira de quiabo, e ainda falta isso tudo aqui para baixo pessoal. Mas é rapidinho. Aí ó, estamos aguando os quiabos nesse momento pessoal. Daqui para lá já foi, falta só esse pedacinho aqui agora. Vou dar sequência aqui no processo de aguar as plantinhas. Vocês ficam ligadinhos, porque a qualquer momento eu posso voltar, hein meus amigos. Deixa aquele like para ajudar o nosso conteúdo aqui. Pessoal, esse daqui é um pé de pimentão, com detalhes para vocês. Olha como é que ele está bonito, ele não sentiu nada. Olha os pés de tomate. Esse é tomate agora pessoal. Outro tomate, ó. Vai até lá na frente. Aqui pessoal, já é berinjela. Agora você vê como é que elas estão bonitas pessoal. Estão crescendo com saúde. E esses são os quiabos. Esses que tem umas folhinhas amarelinhas. Eles já deram uma crescidinha, mas eles sentiram mais pessoal. Bom, acabamos a nossa atividade aqui. Agora é pegar as ferramentas, pegar uma água com um cafezinho, e ir lá para a batata. Enquanto vai aguando, a gente vai estaqueando tomate. Peço a ajuda de vocês para ajudar o nosso canal a chegar a 2K. Compartilhe o vídeo com os amigos, com os parentes, com todo mundo do seu ciclo de amizades, que gosta da vida na roça. Pedem para eles se inscreverem aqui no canal Fazenda Cismaria. Fala que a gente está a todo vapor, sempre produzindo vídeos e colocando aqui no YouTube, para vocês nos acompanharem. Até já! Bom, my friend, acabei de chegar aqui na plantação de batata. Vocês podem ver como está ficando bonito, pessoal. É enorme. Eu vou virar a tela do celular para vocês verem como a terra ficou de ontem para hoje. Aí, pessoal, está meio molhadinha ainda, meio úmida. Está bom. Continuar desse jeito a nossa produção, porque agora é que vai começar a crescer as batatas nas raízes. Ontem eu dei uma olhada na qualidade de ágata, pessoal, porque ela se desenvolve muito mais rápido. Eu acho que o ciclo de vida dela é menor. Já tem batatinhas assim, pequenininhas. Eu acredito que daqui um mês, um mês e uns 20 dias, essa batata aqui, que é diferente dessa, se vocês observarem, pessoal, ela já vai estar quase no fim de vida dela. O aspensor está ali. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou tirar ele de lá. Vou colocar ele aqui para molhar essa parte toda aqui hoje de novo, pessoal. Porque aqui tem pouca pressão. Então eu vou deixar aguar bem para que sexta-feira eu volte e comece a aguar lá de baixo e vim até lá em cima. Mas qualquer coisa vocês já sabem. Fica ligadinho no canal Fazenda Cismaria que eu estou voltando. Bom, my friend, nesse momento, eu desencaixei mais duas varas de cano, certo? Coloquei o registrinho aqui e estou voando a parte que está um pouquinho mais atrasada só. Vocês podem ver que ainda tem batatas pequenas. Então estou dando preferência para essas batatas hoje. Eu vou continuar subindo. Vou mostrar um serviço que eu estou fazendo para vocês ali. Fica ligadinho que eu já estou voltando. Bom, pessoal, ali não quer dizer que tenho que fazer duas vezes o aterro. Mas como quando eu estava aterrando estavam alguns brotos muito pequenos, eu fiquei com medo deles não saírem da terra. E aí eu estou voltando corrigindo o aterro só pelo lado de cima. Vou virar o celular aqui para mostrar para vocês com detalhes. Pessoal, vocês podem ver que eu joguei mais terra na canelinha dela, digamos assim, certo? Agora sim. Eu fiz esse primeiro aqui. Vou fazer aquele ali, que é os que faltam. E esse daqui, pessoal, até aqui onde eu estou. Deixar eles bem aterradinhos para que quando a batata crescer não tenha pouca terra e ela consiga ficar debaixo da terra. Senão vai pegar sol, vai ficar tudo verde. Essa daqui só para lembrar a qualidade de orquestra. lá já está aguando também a qualidade de orquestra. Ali, ó, lá naquele cantinho da cerca que começa a qualidade de ágata. E vai embora, pessoal. Vou continuar meu servicinho aqui. Qualquer coisa vocês já sabem. Fica ligadinho no canal Fazendo Cismaria que eu já estou voltando. Bom, galera, estou ali, ó. Só falta aquele pedacinho ali. Metade do servicinho que eu peguei ali para fazer. Essa parte aqui já foi, meus amigos. Está tudo pronto. Agora a gente vai lá no aspensor porque já passou os 40 minutos. E vamos mudar ele de local. Agora, em vez de tirar duas varas, eu vou tirar uma vara porque senão vai cair muito a pressão. E eu vou colocar ele nessa linha aqui. Vai sair na direção da árvore. E aí eu vou até na cerca e volto. E vou indo até molhar essa parte aqui todinha hoje, meus amigos. E aí vocês vão acompanhando. A gente ainda vai lidar lá com os tomates. A gente vai colocar as estacas na terra. Então fica ligadinho que já já a gente está voltando. Bom, pessoal, já mudei. Tirei uma vara de cano. Nesse momento ele está aguando aqui, ó. Vocês perceberem, aquela batata que já foi aguada, ela está bem mais verde do que essas batatas aqui, pessoal. E aí o aspensor vem molhando. Vem molhando e vai embora. Ó, ele cai bem aqui perto dessas beirinhas aqui, pessoal. E lá no outro, próximo ao pé da árvore. Então nesse momento ele agoa três taião. Mas assim que eu tirar mais uma vara, aí ele vai passar a agoar dois. Que aí vai perder um pouco a pressão. Deixar ele trabalhando aqui e vamos continuar o nosso servicinho ali. Mas fica ligadinho, meus amigos. Que qualquer novidade eu estou voltando. Deixa o joinha aí para ajudar o nosso conteúdo, certo? Assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é legal e irá recomendar para mais amigos. E se possível, meus amigos, compartilhe o vídeo aí com os amigos, com os parentes que gostam da vida na roça. Pede para eles se inscreverem aqui no canal Fazenda Cismaria. Fala para eles não perderem mais tempo, não. Eu conto com a ajuda de vocês porque a nossa meta agora é chegar a 2K. Bom, meu amigo, cheguei aqui na última rua daqui para lá, daquela sombra para cima, eu reaterrei. A terra ainda estava molhadinha, então não estava fácil. E já já eu vou chegar a água nela. O aspensor está lá. Enquanto eu tomo uma água, um cafezinho, certo, meus amigos? Agora a gente vai lidar lá com o tomate. Então, vamos tocar o barco. Na sequência aí, vamos lá estaquear os nossos tomates. Voltei, meus amigos. Não falei que eu ia voltar, uai? Então, nesse momento eu estou aqui no tomate. Já coloquei algumas estacas para poder mostrar para vocês. Também deixei uma cova para mostrar a profundidade. E uma eu vou mostrar para vocês fixando. Certo, meus amigos? Vou virar a câmera do celular aqui e segue comigo. Pessoal, eu cortei em torno de 1,70m. Finquei 1,80m, 1,90m. Não teve uma metragem perfeita, não. Abri 30, 35cm de cova com esse instrumento aqui. Chama cavadeira, pessoal. E aí, agora, eu venho, jogo um pouco de terra e com a cabeça da cavadeira ali, eu vou socando a terra. até fixar, pessoal. E é isso, meus amigos. Rápido, prático. Já fixou para trançar os arames. Para vocês verem as outras, aí, ó, já estão fixadas. Eu calculei mais ou menos 1,50m, 1,50m, não teve, conforme eu falei para vocês, uma metragem, não. Aqui está outra cova. Eu venho, coloco ela, vou jogar terra e fazer o mesmo processo, pessoal. E aí, eu vou finalizar esses daqui e como não passa de mágica, eu vou voltar com isso daqui tudo finalizado. Até já, meus amigos. Prontinho, pessoal. Tudo finalizado. Tudo não. faltou uma estaca ali, mas depois eu coloco ela. Eu vou passar a fita nesse sábado. Agora, nesse momento, eu vou realizar o desbrotamento, pessoal. O que é o desbrotamento? Está vendo aqui, esses galhinhos? Esses galhinhos, a gente não deve deixar eles vingar, não, pessoal. Tira ele das axilas do tomate e deixa ele crescer, pessoal. E aí, quando eu for passar a fita, eu vou trançar entre os bambus e os tomates para fixar. A fita é mais para segurar o peso do tomate. Vou realizar o desbrotamento aqui e já estou voltando. Fica ligadinho. Bom, meus amigos, já realizei aqui o desbrotamento, certo? Cabe salientar também que essa batata aqui que é o terceiro dia de planta, meus amigos, eu não aterrei ainda pelo lado de cima. Eu vou fazer isso sexta-feira e aí finalizou. E sábado eu irei passar a fita, vou colocar mais um pouco de terra no pé do tomate e aí no próximo vídeo vocês vão acompanhar todo esse processo. Vamos ver como que está o processo de irrigação das batatas lá em cima e no tomate o vídeo de hoje foi só. Um abraço! Bom, aí, meus amigos, voltamos aqui com a irrigação das batatas. Podem ver que já molhou bem. Ficou 47 minutos aqui. Agora eu vou levar ele para lado já quero andar deixar molhar um pouco lá e falta pouco para nós chegar lá em cima. Mas tem que ir mudando de pouco em pouco de o local agora ficou mais próximo por causa da baixa pressão que está tendo. Mas o importante é molhar, pessoal. Vou mudar as varas de cano. Fica ligadinho aqui no canal Fazendo Cismaria que a gente já está voltando. Deixa seu joinha aí, pessoal, para ajudar o nosso conteúdo. Não se esqueça disso não. É de grande importância meus amigos. Bom, pessoal, vim aqui para mostrar uma coisa interessante para vocês. aqui é a ágata aqui é a orquestra. Eu comentei que a ágata tem um ciclo de vida menor. Olha, ela já começou a soltar os botõezinhos para dar flor, pessoal. Já já está tudo florindo, ó. Então, a qualidade de ágata ela foi plantada no mesmo dia que esse só que essa é a orquestra, pessoal. E ela ainda não tem flor. Vocês podem ver, ó. está terminando de formar. Não sei se vai crescer mais. Então, é isso, pessoal. Mais uma novidade aí para vocês da nossa plantação de batata. A ágata já vai começar a florir. Então, dessa valeta para cá é a ágata. E aí, eu falei uma rua entre os taiões. Então, a orquestra vem até aqui desse taião. Ali naqueles outros dois taiões é um pouco abaixo dessa pedra. nesse sinal aqui, pessoal. Então, isso daqui tudo ainda é orquestra. E aí, começa lá a ágata e vai até lá embaixo, lá nos nossos tomates. Mas é isso, meus amigos. Espero que essa novidade aí mereça um like. Bom, pessoal, a gente está molhando ali um pouco acima do jacarandá. Dali para lá já foi tudo molhado. Falta pouco para chegar aqui em cima na parte superior da terra. mas duas vezes mudando para cima a gente já chega. Vou virar a câmera do celular aqui para vocês verem melhor. Aí, pessoal, dali para lá assim, já foi tudo molhado. Falta só essa partezinha aqui para cima. Mas é isso, meus amigos. Aqui por hoje na plantação da batata foi esse... Tá bom, né? Vou terminar de aguar aqui e agora no canal Fazenda Cismaria a gente vai voltar lá tratar das galinhas, tratar dos peixes, aguar abobrinha italiana hoje, né, meus amigos? Porque eu acho que não vai chover, não. Mas qualquer novidade vocês já sabem. Fica ligadinho no canal Fazenda Cismaria que a gente está voltando. Bom, pessoal, para não perder o costume, vamos tratar da bicha arada. Aí, João, come aí, João. Ele chama João, pessoal, é o casal de peru, mais uma vez. Aí, o Toninho, olha como é que ele está ficando bonito, pessoal. Bom, vamos tratar das galinzezinhas de pintinhos novos agora. Já estou voltando. Bom, pessoal, já dei uma raçãozinha ali e a gente chama essa galinzezinha de Ritiel. Os filhos dela são índios gigantes, já falei para vocês, mas sempre vão avisar. Eu gosto desse cinzinho, pessoal. Vamos ver quantas fêmeas e quantos machos. A gente quer criar agora uns índios gigantes e eu vou mostrar para vocês a outra galinzezinha que também está com índios gigantes. Aí, pessoal, essa também está com filhotes de índios gigantes. Está com três só porque deu uma chuva, esfriou, um não resistiu, pessoal. Mas é isso aí. Os outros índios gigantes, pessoal, estão aqui, olha. Olha que belezinha. são três fêmeas e um macho. Olha eles aí com detalhes para vocês. Vamos lá aguar a horta e tratar dos peixes. Fica ligadinho que a gente já está voltando porque o tratado da galinhada já foi, pessoal. Deixa seu like aí para ajudar o nosso conteúdo. Não esquece disso, não. É de grande importância. Bom, pessoal, agora é o momento de tratar dos peixes, né? Nossas tilapias. Vou jogar a raçãozinha aqui para elas. Vocês acompanham comigo aí. Vou virar a câmera do celular para vocês verem melhor. Lá vai, pessoal. Hoje fez calor. Acredito eu que vai pular bastante. A gente já já vai aguar a horta, certo, meus amigos? E aí vocês acompanham o vídeo aí. Olha lá quem que já chegou, pessoal. Betinho. Comer a ração. Agora o companheiro dele, João. Não podem ver a ração de peixe. Olha esse. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá aguar a horta para terminar mais uma atividade aqui na fazenda hoje. Bom, pessoal, nesse momento eu vou aguar as beterrabas. mas a terra está bem seca. Hoje fez bem calor, viu, pessoal? Bem calor mesmo. Se não aguar as mudinhas não saem. aqui são beterrabas e ali embaixo delas são chicórios, pessoal. Vou terminar o serviço aqui. Fica ligadinho que eu já estou voltando. Bom, pessoal, eu aguei só esses dois que são de mudas novas. O resto são mudas já mais velhas. Aqui já faz um ano, pessoal, que a gente está plantando, sempre colocando esterco. Então eu vou deixar essa parte descansar. Vou transplantar a nossa horta aqui para cima, certo? Vou fazer um cercado aqui. Eu com a Larissa vamos comprar algumas coisas para facilitar o processo. e aí onde é as nossas abobrinhas, os quiabos, os pepinos, os tomates, o feijão. Onde a gente plantou a batata aqui, meus amigos? Vai ser uma horta gigante. E aí vai ser para o nosso consumo, para doar um pouco para algumas pessoas, ajudar alguns amigos e também incentivar alguns amigos a comer verduras ou taliças direto da horta, direto da terra, pessoal. Se você é fã também de verdura, direto da terra, direto da roça, deixe aquele like para ajudar o nosso conteúdo, certo, meus amigos? E ajude o nosso canal a chegar a 2K. Compartilhe o nosso vídeo, chame os amigos, os parentes, os vizinhos, os cachorros, os papagaio. Fala para eles se inscreverem aqui no canal Fazenda Cismaria. Certo, meus amigos? Estamos rumos aos 2K e com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Até já! Pessoal, nesse momento a gente está aqui nos quiabos, nas berinjelas. Vim ver como a terra está. Ainda está bem molhadinha. Então, vou deixar para aguar amanhã. Aí, para vocês verem. Aqui são os tomates, pessoal. Eles já cresceram bem. Talvez, esse fim de semana eu vou ter que aterrar eles e já deixar as estacas arrumadas, né? Porque vai ser uma estaca por pé aqui, meus amigos. Certo? Vamos ali ver as abobrinhas italianas. Aí, pessoal. Que beleza! Elas estão bem saudáveis. Está precisando de água, mas a terra ainda está bem molhadinha. Vocês podem ver? Então, amanhã cedo eu vou jogar água aqui e ali embaixo. Bom, pessoal. Os nossos pés de abobrinha estão começando a soltar os botões para abrir as flores. Tem bastante. Eu acredito que a gente vai colher para mais de 10 quilos aqui de abobrinha, viu? Muito mais. E aí, vocês acompanham aqui no canal Fazenda Cismaria nos próximos vídeos que vão sair essas colheitas das abobrinhas, dos pimentões, do quiabo, lá da batata, certo, pessoal? e já vai compartilhando aí com os amigos falando, olha, não perde os próximos vídeos do canal Fazenda Cismaria não que o negócio está bravo. Vou lá descansar um pouco, tomar uma água e já estou voltando. Só, pessoal. Estava descendo, olha o que começou a florir. Os nossos feijões. Aqui é uma qualidade diferente, é um feijão amarelo, pessoal. Não sei falar o nome para vocês, mas está soltando as flores. Olha que belezinha, pessoal. É isso aí, se você gosta de feijão, se ainda não deixou o seu like, deixa, porque esse é o momento certo, hein, pessoal. Vamos observar mais algumas coisas aqui na fazenda. Fica ligadinho que qualquer novidade eu estou voltando. Aí, pessoal, outra coisa que está florido é o pimentão. Olha a florzinha dele. Essa é uma flor de pimentão, pessoal. Aqui, ó, já tem um pimentãozinho, conseguem ver? Vou ver se eu consigo focar o celular para vocês verem melhor. Mas isso daí é um pimentãozinho. Aqui embaixo, pessoal, o outro pé de pimentão floril também, ó. A gente vai experimentando, estudando, e aí vai aperfeiçoando cada vez mais a maneira de plantar. Pessoal, que dia que foi hoje. Hoje parece que o dia teve mais horas do que o normal, uai. Estou louco, então. Mas eu vim aqui me despedir de vocês. O dia está chegando ao fim e com isso o nosso vídeo também está chegando ao fim. agradeço por ter nos assistido. Peço ajuda para vocês dar aquela compartilhada no nosso canal, certo, meus amigos? Chama o pessoal aí para se inscrever. Vamos ajudar o nosso canal a chegar a 2K, certo, pessoal? Deixando aquele like também você vai ajudar. Dessa forma o YouTube vai recomendar o nosso conteúdo para mais amigos, certo? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um ótimo dia aí para vocês. Até mais. Falou! Um abraço!